Fala pessoal, fala tubarões, estou aqui para mais um vídeo, um compromisso com vocês de fazer pelo menos um vídeo por semana, um a dois vídeos por semana, fazendo o que? Contribuindo com a campanha de vocês, com o tráfego pago que vocês estão fazendo, seja no Google, no Facebook, em qualquer lugar, contribuindo com o meu conhecimento, com a minha experiência de quem já está há 5 anos nesse mercado com bastante resultado. E hoje eu vou ensinar, eu vou mostrar na verdade, modelos de banners ou de criativos para a rede de display. Por que eu vou mostrar esse modelo? Porque eu vejo que é um erro muito grave que vocês cometem, o de não entender como tem que ser o banner na rede de display. E hoje eu estou fazendo um esforço até a mais, o meu ar-condicionado estragou, eu estou esperando o consertário, enquanto isso eu estou tendo que usar essa toalha aqui para tirar o suor enquanto gravo para vocês. Então, vale a curtida e a sua inscrição aqui no canal, porque mesmo com o calor aqui do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro sabe o calor é terrível. Eu estou vindo aqui para trazer esses modelos de banners, é um vídeo rápido, só vou mostrar os modelos e qual a importância do modelo. Duas coisas acontecem quando se trata de banner para a rede de display. A rede de display é uma rede de imagens, né? E as pessoas, em primeiro lugar, elas acham que é igual a rede do Facebook. Então, já que é imagem, vou pegar o mesmo criativo que eu uso no Facebook e vou usar aqui. Ou vou pegar um modelo de criativo que o produtor dá para o Facebook e vou trazer para cá. Não, é diferente. Você tem que pensar cada rede de uma forma diferente. Por quê? Porque as pessoas usam de forma diferente. Então, a primeira coisa é que eu vou fazer isso. E o segundo problema é que as pessoas não conseguem entender o banner, fazer um banner de acordo com o nível de consciência da pessoa, com o nível de conhecimento da pessoa. Então, se você está fazendo um banner para fundo de funil, tem que ser um tipo de banner. Se vai ser para meio de funil, outro tipo de banner. E eu vou mostrar dois modelos para vocês, tá? Mas, antes de tudo, lembrando, eu não sou especialista em fazer imagem. Não sei, não tenho uma habilidade. Então, não espere um modelo bonito. Não é bonito. Se você quiser fazer bonito, você tem que contratar alguém para fazer. Eu, às vezes, contrato alguém lá no Orkana, no site do Orkana, para fazer. Mas, muitas das vezes, quando eu vou testar, eu não contrato. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa rápida. Eu vou lá e faço no Canva mesmo, do meu jeito. Então, não espere um criativo bonito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse modelo é só para você se espelhar. Quem é do curso vai receber esse modelo mesmo. Vai poder só mexer no modelo. Quem não é do curso, não precisa, necessariamente, desse modelo. Por quê? Porque é só um modelo. Não é para você copiar ele, fazer idêntico a ele. É só para você entender as ideias, tá? Desse modelo. Beleza? Está muito calor aqui mesmo, pessoal. Vocês não têm ideia. Então, vamos lá. Então, duas coisas. Primeiro, fundo de funil. Qual é o objetivo de um banner no fundo de funil? É chamar a atenção da pessoa que está ali vendo, que vai acabar vendo, para uma oferta do produto que ele já conhece. Então, ele já conhece o produto. Você precisa chamar a atenção dele para uma oferta. Por quê? Para você não atrair uma pessoa que não está no fundo de funil. Só chegou no vídeo, mas não está no fundo de funil ainda. Então, você precisa, necessariamente, colocar duas coisas. Foto do produto, da logo ou do produtor. O que é mais famoso? O produto. Às vezes, o encapsulado. Você pode botar foto do encapsulado. Ou, a logo. Às vezes, a logo é mais famosa. Entendeu? Se fosse a Coca-Cola, você pode botar a logo da Coca-Cola, que ela é mais famosa. Ela é tão famosa quanto a própria garrafa de Coca-Cola. Ou pode ser também a foto do produtor. Porque, às vezes, o produtor, quando ela se trata de curso, ele é mais famoso do que a logo e do que o produto em si. Às vezes, o cara vai lá e coloca o nome do produto, mas as pessoas nem sabem o nome do produto. As pessoas só conhecem o produtor. Então, um desses três. Você vai escolher qual que é mais famoso. Qual que é essa pessoa que está ali vendo o vídeo conhece? Você vai colocar isso aí grande. Por que grande? Rede de display, as pessoas vão ver essas imagens, muitas das vezes, pequenininha. E se não for grande, ela não entende o que está sendo escrito, dito ali. Então, tem que ser tudo grande. Foto do produtor da logo ou do produto, um dos três. Ou você pode também mesclar os três, desde que um não atrapalhe o outro. E desde que o principal fique grande. E preço ou oferta especial. Tem um preço especial, uma oferta especial no momento? Coloca ela também em destaque de metade do tamanho da foto do produto, ou do produtor. Metade ou um pouco menos para caber. Beleza? Vocês vão ver aí no meu modelo. E meio de funil? Meio de funil, a ideia é chamar a atenção para a promessa do produto ou do vídeo de vendas. Como assim? Você não adianta no meio de funil, a pessoa não conhece o produtor, o produto da pessoa conhece. A pessoa só está ligada na solução. A pessoa está ali vendo vídeo sobre a solução. Não adianta você querer apresentar o produto, a oferta, falar do preço. Ninguém está aí para o preço. Você precisa fazer a promessa. Eu vou mostrar para vocês aqui umas ideias disso. Beleza? Então, é importante que você chame a atenção para a promessa. E quais são? Palavras grandes contendo a promessa. Muito simples. Vamos lá? Como eu disse que não ia ter enrolação, vamos direto para esses modelos. Lembrando que eu não sou profissional, não quero ser julgado por minhas imagens aqui. Eu quero ser julgado só pela estratégia relacionada às imagens. Então, vamos lá. Aqui tem algumas, mas eu vou mostrar essas duas aqui para você. Primeiro, fundo de funil. Deixa eu abrir isso aqui para vocês. Essa aqui, fundo de funil. Esse modelo aqui está bom. Eu não lembro se foi eu que fiz, se foi meu irmão que fez, se a gente achou. Eu sei que está bom. O que é? E esse modelo aqui, quem é da comunidade, eu vou mandar esse link que é da comunidade. Quem é do curso mestre do display, eu vou mandar o link desse modelo para você poder copiar. Mas eu não quero que você copie. Se você quiser copiar, beleza. Você troca. Você pode trocar aqui, por exemplo, a cor de fundo. Aqui está branco. Você pode chegar e colocar esse rosa aqui. Eu acho que não destacou muito bem. Mas você pode botar um preto. Deixa eu ver. Acho que ficou ruim também. Nesse caso, o branco está legal. Você pode mexer em tudo aqui. Aumentar o tamanho disso aqui. Você pode deixar maior. A vendinha. Todo vídeo nosso tem pelo menos uma, duas vendas. Então, vocês vão prestar atenção que todo vídeo vai ter uma venda. Pelo menos nossa. Deixa eu mostrar aqui que é a venda real. Deixa eu tirar aqui algumas informações que eu não quero que vocês vejam. Beleza. Então, está aqui. Uma venda. Não sei se dá para ver aí. E há 30 minutos atrás, outra venda. Aqui. Uma venda agora. A terceira. E 30 minutos atrás, outra venda. Então, sempre que eu estou gravando vídeo, tem pelo menos uma venda acontecendo. Então, vamos lá. Então, você pode trocar tudo aqui. Mas, o que eu quero que você perceba? Esse produto aqui, eu fiz uma vez para ensinar. Não é um produto que eu escolheria. Não escolheria esse produto. Então, não copie esse produto. Mas, o que eu quero que você entenda? O que é? O que é mais famoso quando se trata da rosa amazônica fundo de funil? É o produto. Então, isso aqui tem que ficar grande. Eu botei nesse tamanho e podia ser até maior. Assim. Podia ser assim. Por que não? Tem até casos que a gente coloca só a foto do produto. Porque a pessoa entender que ali ela vai receber a oferta do produto. Segunda coisa que é importante. O preço. Por que? Isso aqui é uma oferta. Essa oferta é especial? Eu nem sei se é especial. Mas, a questão é. A pessoa viu que ali dentro está contendo uma oferta. Então, eu estou clicando aqui para ver quanto é que está esse produto aí agora. Quanto é que está esse kit novo? Está 12 de 29. Eu não tinha visto isso. Vou entrar. E aí, você tem que botar a melhor oferta possível. Algumas pessoas até fazem um negócio que eu não sou muito a favor, mas que funciona. Que é botar uma oferta falsa aqui. Por exemplo, 12 vezes de 9. De 9,90. Não existe essa oferta. Só que faz o cara entrar na página. E aí, o cara vai ver lá quais são as condições. Eu não sei se isso sempre vai funcionar. Porque a pessoa pode se decepcionar e não comprar. Beleza? Então, aqui o importante é o tamanho. As pessoas têm mania de colocar um montão de informação. As pessoas não conseguem ler. Aqui eu botei tratamento de 3 meses. Mas, você pode muito bem chegar aqui. Deixa eu chegar aqui e clicar aqui nesse tratamento de 3 meses. Deixa eu ver como é que eu seleciono isso aqui. Aqui. Eu posso chegar aqui e deletar isso. Por quê? Coloquei ali só para preencher, mas as pessoas nem vão ler isso, pessoal. Nem vão ler. Frete grátis. Eu coloquei aqui esse frete grátis. Ainda dá para ver. Mas, se eu quiser também, eu posso tirar ou diminuir ele. E aumentar o quê? O preço. Olha. Aumentar o preço. Que aí fica bem mais visível. O que você quer é que fique visível as informações. E as pessoas colocam muita coisa escrita e não fica visível. Então, o fundo de funil é produto e oferta. Só isso. Não tente inovar. Não tente botar promessa. Não tente botar frase. Não tente inovar em nada. Ah, o meu produto é... Na verdade, não é um encapsulado. Você pode fazer isso aqui. Você pode ver. Aqui, na do meu irmão. Está aqui a foto dele. Não está bem feita. Está a foto dele. Como o curso dele é de gringa, eu achei interessante. De botar aqui esse fundo aqui. Negócio dos Estados Unidos. Mas é a foto dos Estados Unidos aqui no fundo. O preço que é a oferta. Isso. Mas ele que é... A pessoa conhece ele pelo YouTube. E não o nome do produto. Então, a gente nem colocou o nome do produto. Mas, Davi, é fundo de funil. Sim. Mas o fundo de funil está relacionado à imagem dele. E não ao nome do produto. Que é método afiliado na gringa. E meio de funil, Davi? E meio de funil tem várias maneiras de fazer. Por exemplo. Aqui. Curso. Vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo básico. Curso de display para afiliados. Contendo a promessa. No caso aqui, na promessa. O que é o produto? Porque display, a gente trabalha... Por mais que seja meio de funil. A gente trabalha com pessoas que sabem do que se trata. Então, é um meio de funil bem qualificado. Então, curso de display para afiliados. E aqui, apenas 47. É essa informação. Ou então, você pode ser ainda mais... Aqui. Nesse caso. Olha esse meio de funil aqui. Digamos que eu tenha um curso de display para meio de funil. Display, meio de funil. Não expliquei nada. Curso de display. Não botei rede de display. Mas, Davi, as pessoas não vão entender. Beleza. O criativo não é para a pessoa entender. O criativo é para a pessoa clicar. Ela vai entender na página. Você precisa chamar a atenção do público-alvo. O público-alvo sabe o que é display? Meio de funil. Ele entende o que é isso? Então, se eu tenho um curso de display meio de funil. Esse aqui eu fiz, inclusive, para o meu curso. Que eu vou colocar agora bastante meio de funil nele. Então, esse criativo aqui vai chamar a atenção da pessoa. Ah, mas eu posso fazer um negócio mais elaborado. Mais bonito. Só que você vai perder para mim com um negócio desse aqui. Você está dizendo, então, que beleza não importa. Beleza importa. Se você puder contratar alguém para fazer mais bonito, eu acho melhor. Sim. Mas começa testando dessa maneira aqui. Funcionou? Você pede o cara para fazer uma versão disso aqui. Isso aqui é melhor. Um cara que sabe fazer no Photoshop ou em outro lugar. Beleza? Agreguei para você. Esses dois links vão estar disponíveis dentro do curso. Também o link da última aula. O link da nossa pré-cell vencedora também vai estar lá. Mas, lembrando. Não precisa de link. É só a ideia. Do meio de funil. É a promessa. Por exemplo, eu fiz até uma aqui. Digamos que eu fosse vender um curso de inglês. Que a promessa é inglês em 30 dias. Eu posso botar aqui. Inglês. Aprenda. Um exemplo. Eu vou botar em 30 dias. Aí eu vou ajustar o tamanho. Posso. Posso. Aprenda inglês em 30 dias. Olha aqui. Posso ajustar o tamanho. Melhorar aqui. Tal. Posso mudar essa cor aqui de fundo. Esse fundo aqui. Eu posso botar um outro fundo. Sei lá. Branco não. Porque essa cor é... Posso botar preto. Posso mudar essa letra aqui. Eu posso mudar várias coisas. Mas a ideia é. Meio de funil. A mensagem em primeiro lugar. Beleza? Entenderam? Deu tudo certo? Então, até a próxima.